Olá, Zé Criaturas, Zé Criaturas e Zé Criaturas. Vamos falar de novo, vamos começar. Olá, Zé Criaturas e Zé Criaturas. Nós estamos aqui para fazer um vídeo e hoje é dia de quê? Dia de abraço e dia de... Toma banho! Isso mesmo, hoje é dia de tomar banho. E aproveitar que você pode tomar banho até na chuva. Menino que tem enjuvido. Tudo de Deus, não tem enjuvido. Choveu muito, né, amigo? Chuva. Está chovendo muito. Você vai ficar agipado e vai tomar? Vai ficar agipado, mas de qualquer tipo. Ó, meu grato, eu vou te contar para você. Está chovendo tanto que cachorro está bebendo água em pé. Ah, fina. As vagas da costitura tudo molinho, molinho. É. Vai mandar abraço hoje. É igual o suco. É, vai mandar abraço para quem hoje. Mandar abraço. O novo que está de pé de novo hoje. E para minha avó, para o meu avô, para a Lede, para o João. E para o meu marido dele. É para o Bartão. O Bartão também. Também é para umas pessoas que moram em outras casas que eu não sei o nome. É, que está assuntando nós, né? Que está vendo nós, né? É, e outras pessoas que eu não sei, mas uma... Sabe quantas pessoas eu vou dar? Então é isso? E segunda vez. Ah. Oh, é gente demais mesmo, né? Então um abração bem para todo mundo. E com a Maluma. Isso, um abração para todo mundo. Muito agradecido aí por ter assuntado nós durante a semana, né? E para as pessoas que agradaram aí dos retratinhos, né? Dos abraços com o retrato, né? O retrato da cidade. Eu sei quando for mandar o abraço para... Mandaram quando você for pedir o abraço para nós, né? Ou mesmo mandar também, né? Você ainda esquece de botar o nome da sua cidade. E é porque é para o modo nós fazer essa pequena melagem aí para você e para a sua cidade. Põe a no retrato e você não repara aí, né? A simplicidade, né? E a qualidade do nosso trabalho, né? Porque nós... Eu vou te contar. Painel de jipo. Nós é assim, pronto e tudo, né? E nós faz aqui o tempo que dá certo. Hoje nós tivemos que fazer aqui dentro de... No estúdio, aqui dentro da garagem, aqui na frente desse painel aqui. É porque você vem lá fora. Isso, lá fora. Tá jovendo, né? E aqui na garagem é protegida. Aqui é protegida. Porque tem gelhado. Tem gelhado, viu? E tem banheiro. Tem não, criador. Tem banheiro aqui não, tem? Tem carro. Ah, lá dentro tem, né? É isso mesmo. Aqui é dentro da garagem, né? É dentro da casa. É dentro da casa, aqui no Moia. Então vamos mandar uns abraços. Vamos de jeito aqui. Lá em São José do Rio Pardo, lá está o meu amigo Reginaldo Faria. E ele falou que está esperando um abraço e sentindo farta dos caos. É mesmo, não foi? Deu uma parada com os caos, né? Aquela correria, não é nada. É muito a perda de costura. E ficou o caos para trás e acabou já ficando dois. Vamos ver se hoje nós lerem e botam os caos aí, tá bom? Falando em caos, nós estamos aí já preparando aí para a morte sortar aí um lote de vídeo de caos, né? Caos e piadas com o Zé Douradinho. Vai aguardando aí. Já tem na internet aí no nosso canal um lote de vídeo desse, né? E às vezes nós contamos os caos e a pessoa, Zé Douradinho, conta mais caos. Tem vídeo aí mesmo. Então você vai procurar caos e piadas com o Zé Douradinho, você vai achar um lote desse e nós vamos botar mais também, tá bom, criatura? Meu amigo Reginaldo Faria, lá de São José do Rio Pardo, um abração para você. Muito agradecido aí por ter lembrado os caos, tá bom? Lá em Macaé, no Rio de Janeiro, tá a Elizele, não, Elizele não, Elzele, Elzele Oliveira. Tá assistindo nós e mandando um abraço com cola para nós também, viu? Agradecido, criatura. Outro abração para você também. Viu, pessoal? Tá gostando do abraço com cola? Você arrumou. Agora tá todo mundo querendo abraço com cola. Tá bom, para, para. Para, porque eu vou botar muita cola, senão depois não diz cola mais, né? Não, não. Eu vou botar esse cachorro de abraço e não descola mais. Não descola, não. É, se um abraço sumir, vocês podem pegar os caldeiros muito. Isso, por isso que nós gravamos mais pouco, porque, ó, fala muito desse menino, né? É porque aqui os dois lá não prestam. O que é que não presta? Porque os dois abraçam cola. Ah, os dois abraçam. É porque, é porque, é porque, em vez de eu usar cola, eu pensei que era cola, aí eu pensei, creme. É, creme? É, abraço cremoso. Não sei, acho que não vai ficar bom, não. Vai escorregar muito, né, viu? Eu fui misturar, aí era para passar cola, passou creme. É, creme. Também não lê a bula, né? É, eu, eu passo graxa, creme. Nossa. Creme vai ficar cremoso, graxa vai ficar engraxado, né? Tá bom, lá em Mostarda, no Rio Grande do Sul, tá a nossa amiga Elis Godói, do canal Maneira de Fazer, tá sempre participando com nós, né? E ela falou que, falou assim, Zé, manda um abraço para mim e para os meus netos. Já gastamos o derradeiro abraço, acabou tudo. Viu? Tem gente que aproveita mesmo, é no finalzinho, né? Quem que fez com os abraços? Gastou. Ela usou os abraços lá, ela e os menininhos dela, os netinhos. Ah, é. É, mas não é para você deixar seus meninos mexer, seus abraços, não. Pode deixar, os meninos gostam dos abraços, e eles gostam do ser mais do Guilherme, pode deixar, pode usar, viu? Vai grudar nas mãos deles? Não, não é com cola. Ah, por causa da cola, você tá preocupado com a cola. Não, a Elis vai ter uma conta, ela vai cuidar lá bem dos netinhos, se os abraços tiver muito grudento, ela ajeita lá para a mão de não grudar, tá bom? É, mas a pessoa ainda não secou, ainda. Não secou? A cola ainda tá... Não, mas abraça com cola, é para a cola grudar, não é? Se você abraçar assim, ó, ele cola e fica abraçado. É, mas vou, mas, 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 mas aqui, em vez de eu passar... Então vamos ver o que a... Tá bom. Vamos ver o que a Elis acabou de falar aqui, porque senão, cabe o tempo, né? E nós não manda abraço nenhum, tá bom? É, menininho danado. É, ela botou assim, você manda abraço para mim e para os meus netos, que nós já gastamos o derradeiro abraço, acabou todo. E vai um abracinho especial para o Guilherme e para o Bernardinho. É, Elis Godói, lá de Mostrada, no Rio Grande do Sul. Viu? Ela mandou um abraço para você. Fala, fala que ela é obrigado para a sua vovó. Vó Elis, um abraço para a senhora. Eu vou, Elis, eu te dou um abraço e também eu vou te dar um abraço com a Nicola. E também, um também, um presente. Ah, um presente também? Olha. Olha aí o setor. Abre, abre, que é um chocolate. E abraço. Ó, chocolate abraço. E ela tem uma dela, os netinhos dela, ó, é a Emily, o Hendrick, o Josué e o Elias. Tá bom? E manda um abraço, ó, vocês quatro aí, os netinhos da Elis, um abraço para vocês. Um abraço para vocês pequenininhos, seus tamanhos, dos tamanhos 26 e parabéns para ter comportado, eu te dou um chocolate para vocês dois. Ó, e divide, não é para, não é para brigar só com chocolate. Ela não vai brigar por causa do chocolate não, né? É, é, só esse aqui, só tem esse aqui. Só tem dois, então é dois, vai dividir, os dois, os seis, quatro aí, a Emily, o Hendrick, o Josué e o Elias. Ó, só tem... Não, não, só tinha dois, deve ter uma ridiqueza. Vamos mandar os chocolates, manda os dois para eles que eles dividem lá, tá bom? Ó, se vocês quiserem mais, é só no próximo vídeo, tá bom? É, só para se quiser mais, tem que esperar o próximo vídeo, né, e assistir direitinho, senão não deixa para lá, não, né? É. Lá na Bahia, lá em Teixeira de Freita, está a nossa amiga Judite Pinheiro. Ela está mandando um abraço e, é, abraço para nós, e está assuntando o nosso trabalho por lá, viu? Agradecido, criadora, Judite Pinheiro, em Teixeira de Freita, na Bahia, um abração para vocês, muito agradecido, viu? A Divina Passarinho está lá em Jaciara, no Mato Grosso, e ela está mandando um abraço com cola para o Guilherme e para o Bernardinho, não, Bernardinho, né? E pedindo a Deus para abençoar o nós, amém, criatura, que Deus abençoa a nós todos, viu? Divina Passarinho, lá de Jaciara, Mato Grosso, um abração para vocês e para toda a sua família. Eu vou, eu vou. Fica que você fez mais, está comunicando com vocês assim. Eu vou. Vou ficar muito, você tem que ir embora. Mas, na verdade, é Bernadão. Ah, é Bernadão, não é Bernadinho, é Guilhermão e Bernadão. Guilhermão. É, agora já veio, já está tudo com o espírito de grandeza, agora já é Guilhermão e Bernadão. O Bernardo é Guilhermão, Bernadão. Isso, agora não dá, então vamos embora, vocês aí, você tem que ir para a Mali e para a Escola. É. Tchau, tchau pessoal e... Nof, nof, neném. E até. E daqui a dia nós volta com a segunda parte com o Bernadinho. Um abraço, fico com Deus. Quando o Bernadinho chegar da Escola, aí só o Bernadinho vai gravar sozinho. É, com o vovô. Aí sim, assim, aí eu vou estar na Escola e eu não vou estar, aí eu não vou estar no vídeo. Ele não vai estar. No próximo vídeo. No próximo vídeo, isso mesmo. Você faz a primeira parte e o Bernadinho faz a segunda parte, né, Vi? É. Então é isso. Um abraço. Até mais e... Na final. Na final. Olá criaturas e criaturas. Eu sou o Zé... Não, Zé Douradinho não. Eu sou o Bernadinho. E eu sou o Zé Douradinho. Pois é, nós estamos aí na segunda parte do programa, agora com... Ah, do programa, ó. É do vídeo, né, Zé Douradinho? Hoje nós estamos com a cabeça ruim, né? Ah, hoje nós estamos com a cabeça, né? Ela diz o outro, cabeça entrou minhas orelhas, né? Mas é isso mesmo, vamos jogar o rei aqui pra acabar os abraços, que tá, ó, tá assim de abraço, né? Os nossos abraços com retratinho, né? E chega o outro, irmão. Mas dá um abraço pra quem? Vamos dar um abraço. Pro meu avô pra minha avó. Pro meu avô pra minha avó. Ah, pro meu avô. E pro meu avô. Isso. Nas três vós. Três vós e duas vós. Isso. Pro meus pais, minha mãe e meu pai. Pro meu irmão, pro meu irmão. Pro minhas tias. Pro meus amigos. Pra escola. Pra minha família, Mariana. Mariano. É, Mariana. É isso. Tá bom. Então, vamos. É só isso? Pronto? É. Então, agora nós vamos mandar os abraços com força mesmo, com força, pra desinlairar mesmo. Não, pra inlairar mesmo com força, né? Como diz a Mariana, ó, inlairar os abraços direitinho, porque com o Guilhermino nós conversa muito, né? O Bernardo, ele fala mais pouco com o Cadinho. Mas logo lá, ele já tá falando muito também. Manda um abraço lá pra Mutum, em Minas Gerais. Alô, pessoal de Mutum, o canal A e Z, artesanato em madeira. Botou assim, Zé, aqui é o André. Manda um abraço pra mim e pro pessoal de Mutum, nas Minas Gerais. Alô, meu amigo André, aí de Mutum, nas Minas Gerais. Um abração muito agradecido. O Israel Oliveira, lá de Campo Morão, no Paraná. Ele botou assim, bom dia. Um forte abraço a todos e um especial aos meninos. Manda um abraço pra vocês. Obrigado, o Israel de Oliveira, em Campo Morão, no Paraná. Muito agradecido. Muito obrigado, Gabriel. Isso, Israel. É, Israel. Tá bom, menino. Hoje a gente tá acertando uma, hein, Zou? Não, vai, vai. Mas eu vou tentando. A hora dá certo, né? O Edson Zéias. Zé, feliz ano novo. E meus abraços ficaram pra próxima vez, né? Você esqueceu, né? Não esquece, não. Feliz ano novo. Eu já falei, não tá doido, não, viu? É porque nós comentamos no vídeo passado, né? No sábado passado, que foi o primeiro vídeo depois do carnaval e que no Brasil o ano começa depois do carnaval. Então, feliz ano novo, né? A gente tá começando agora mesmo. Tá certo, Zéias. Zéias, não. Ah, é. Edson Zéias, né? Isso mesmo. Lá em Silvana, Goiás, está o meu amigo Luiz Antônio Lobo. Ele botou assim, Zé, manda um abraço pra mim, eu tô te seguindo há um mês. Ah, que bom. Então, é o mês mesmo. É o mês mesmo. É, que bom, criatura. É, e continua, viu? Tomás, não para não. Chega o rei. Vai lerando, vai seguindo nós aí, esparramando aí nas suas redes sociais com seus amigos. Se você tiver coragem de contar que você tá seguindo aí um caipira muito doido, né? Muito besta. E os meninos também, bestinha também, né? Então vai tudo mesmo, né? Nós tá estragando os meninos aqui. Os meninos já tá tudo falando assim. Nós vai, nós foi, né? Nós é. Mas logo eles vão saber separar, né? O mineirês do, né? O nosso caipirês do correto mesmo, né? Ó, correto. Isso mesmo. Em Pindamonhangaba, São Paulo, tá o meu amigo Nelson Jacinto Ramos. Tá descontando o nóis lá e mandando um abraço com cola pra nós tudo. É, a nóis tá ganhando abraço agora, ó. Aí, ó, ainda botou assim. Navi, navi, neném. Navi, navi, neném pra você também. Nelson Jacinto Ramos de Pindamonhangaba, São Paulo. Um abração muito agradecido. Lá de Lilópolis, Rio de Janeiro, tá o amigo Luiz Pérez. Ele também tá elogiando nós pelo nosso trabalho. Obrigado, criatura. Mas nós estamos só retribuindo o garim, né? Com o que vocês têm por nós. Um abração pra você e pra toda a sua família, né? E aí da cidade de Lilópolis, no Rio de Janeiro. Obrigado. Um abração pra vocês. E continua com nós, viu? Luiz Pérez. Isso mesmo. Lá em Picajus, no Ceará, tá o nosso amigo Eclesiástico Nogueira, assuntando nós e pedindo um abraço. E nós manda com muita satisfação. Então, uma folha pra você. Isso, menino. Uma folha a menos. O Hélio Nóbrega tá dizendo que é pra nós mandar um lote de abraço pra ele, mas que ele quer com muita cola. E cola a prova d'água. Que é... Porque com essa chuparada, os abraços tá aí em tudo a gobaixo. É. Tá certo, né? Porque o tempo é uma escola meio fraca, né? Assim, que não segura a água, né? Quando você colou e largou na chuva, meu filho, vai perder mesmo, né? E todo esse tempo também, não carece nem de ficar na chuva. Mesmo ficar dentro de casa, o trem vai umedecendo, umedecendo até acabar descolando tudo, né? Então tem que botar uma cola boa. E nós já preparamos o Bernardinho, mas o Guilherminho já ajeitou uma cola ajeitada. Que é pra bota na escola lá, os abraços, que é pra grudar e não desgrudar mais. Isso mesmo. Hélio Nóbrega. Um abração pra você, muito agradecido, viu? Lá em Jaú, São Paulo, tem o meu amigo Antônio Celso. É o homem do rádio amador. É isso, meu. Talvez eu não tô assuntando o seu canal, grudor. Um abração pra você, muito agradecido. Sucesso aí no canal, viu? Antônio Carlos, lá de Jaú, São Paulo. Ele falou assim, Zé, manda um abraço pra mim e pra minha mulher. Nós estamos aqui em Jaú, São Paulo. O nome da minha mulher é Suzana. E nós se amamos muito. Ô, maravilha. Tem de amar hoje também, né? Tá meio esquecido, né? Os casal hoje não tá se amando direito como se deve, né? E eu, aquele trem, une hoje, manhã se para, aquele trem, né? Viram o que lá dizem aquela música velha, aquela música velha não, aquela música antiga, né? Casa se para, casa se para, né? É isso mesmo. E o pessoal que tá nessa história de amar hoje, tá? É muito raro. Então, se ama, parabéns pra vocês, viu? É isso mesmo. E trem bom. Fico satisfeito, viu, grudor? Que Deus abençoe. Continua abençoando. E eu sei que tá assuntando aí, se você tiver tido de assuntar o canal do meu amigo Antônio Celso, você vai lá, assunta lá e dá uma likeada pra eles, né? Se tiver tido, você se inscreve no canal dele. Antônio Celso e Suzana, ela diz, Jaú, São Paulo. Um abração pra vocês, muito agradecido. O meu amigo Dalton Miguel, lá em Giparaná, Rondônia, ele falou que até pensou em corrigir o nóis. É aquele tipo que a gente falou de Luxemburgo, né? Que eu falei que o Luxemburgo ficava ali na Lumanha. E ele estava contando aqui no comentário que ele fez, que até pensou em corrigir o nóis, mas que achou que era assim, deselegante, né? Corrigir o nóis e ele falou, criatura, não é deselegante, não pode mandar abraço. Aqui nós fala bestagem com burra mesmo. Aqui eu falo bestagem com força. É, lógico, né? Nós não sabemos de tudo, né? Nós não entendemos. Ih, tá longe de aprender a gente saber de tudo. E essas correções que vocês fazem aí, né? Que nós pertencem, nós pede, né? Na medida que nós falarmos uma coisa assim, bem magrezida, daquelas que ninguém correge, e que você vê que não foi intencionado, pode jogar o rei, pode corrigir o nóis, que nós fiquemos satisfeitos, viu, gradoso? Mas eu ia dizer que antes que corrigiu o nóis, nós já fizemos aquela pesquisa, né? Andamos pesquisando, porque tá aí o pai dos menos inteligentes, que é o Google. Nós fizemos uma pesquisa lá, e nós descobrimos que Luxemburgo não é uma cidade, mas que é um país também, né? Que não tá na Alemanha. E é vizinho da Alemanha, tá lá entre a Alemanha, Bélgica e França. Será que é isso mesmo? Agora eu falei de cabeça, não sei o que é, né? Mas tá ali nas Europas, e é um país que a capital é Luxemburgo também, é o nome da cidade. É a mesma coisa, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é isso mesmo. Então tá bom, Odalto. Obrigado você, viu, continua com nós. E ele falou assim, ó, Zé Dradinho, não esquece dos abraços, não, e manda o retratinho aí do, como é que chama? Do coração, é a da Ilha do Coração, né? Tá aí, né? Você viu, né, criatura? Você é danado, hein, criatura? Você já pensou, que eu já tinha escolhido esse retrato aí antes, você vai lá? É, não foi porque você falou não, viu? Achei bonito, estranho aí, não conhecia não, viu? A Ilha do Coração aí, em Jiparaná, Rondônia. Um abração pra você, e pra todo o pessoal aí de Jiparaná. Eu vou. Ah? Sabia que lá na minha escola a gente tá aprendendo sobre coronavírus? Tá. É? A gente tá fazendo o gibi. Olha, que coisa boa. Cada grupo. É bom. O nome do meu gibi é do tipo, contra os coronavírus. Ah, tá vendo? O trem, tem que usar aquela história, né, que se jogar um limão na gente, você pega ele e faz uma limonada. O menino tá fazendo isso, né, escola. Né, uma que é pra, pode aprender melhor, um tipo aprender melhor sobre o estado do coronavírus, e tiver só que estar chamando. Ah, não pode nem falar. Mas que tá assustando muita gente aí, mas então é isso aí. Eu uso o tal do coronavírus pra pode despertar mais o conhecimento, e além de saber mais a respeito do tal do vírus, aprende a fazer umas historinhas, né, uns gibi também, que é a coisa... Eu vou desenhar tudo. Coisa que a meninada de hoje quase não vê, né, não lembra mais, nessa época tinha aqueles de Mickey, papai, nossa, era o tempo bom, você vê, nossa senhora. Parabéns pra você, pra professora e pra todo o pessoal lá, então tá bom, grande. Paulo Sérgio da Silva, lá de Magé, Rio de Janeiro, Jardim Esmeralda, ele disse que fez a alporquia de limão e já tá, já tá bem raizada e logo vai plantar no vaso, né, o Sérgio de Magé, um abração pra você e que Deus abençoe você também, tá bom, agradou? Isso mesmo, pra você que não conhece os nossos vídeos de alporquia, né, porque que alporquia, né, é um processo de fazer clone das plantas já produzindo e aproveitando aí pra contar pro pessoal lá, né, que muita gente perguntando, sobre as alporquias, né, quanto tempo que passa pra morder, demora, delata, né, pra morder da fruta. alporquia, você já pode transplantar ela com fruta, né, com a fruta, fazer o gai lá e durante o processo de enraizamento lá na planta, ela pode frutificar, você já transplanta por vaso com fruta, acontece igual as nossas aqui, e as capas de amadurecer e já ele leva direito, assim que o pé, mãe lá, der fruta, o gai também vai dar, viu, é, todo ano é certeza, é batata, afina, abraço aí, Sérgio. Olá, do Rio de Janeiro também está o nosso amigo Aldino Peçanha, ele quer saber se o carro de boi que ia levando os abraços ficou colado em Coromandela, Carlos que não chegou lá com os abraços não, tá falando, esse negócio de abraço com cola é bem complicado, porque se passar abraço demais, passar cola demais nos abraços, pode escorrer, pois cola as rodas do carro também, quase não anda, eu acho que isso já sucedeu com o carro de boi lá levando seus abraços, Aldino, dessa é isso, mas aí, aqui é o trem que a cola é fraca, não pode molhar, acabou molhando, choveu e acabou e o carro começou a rodar de novo e está rodando, viu, se não chegou aí hoje, ainda mais hoje acho que chega, né, chegou, né, se não chegou nós mandamos aqui mesmo, não é bom, um abraço para você, agradecido, e continua pedindo aí, escolhendo a condução que você quer, viu, tá bom, gradouro, em Santarém, no Pará, está o meu amigo Léo Brasil, assuntando nós e muito agradecido a você, amigo, Léo Brasil, e ele pede um abraço, e lá em vai, viu, Léo Brasil, lá em vai, vai com força, em Santarém, no Pará, eita trem, esse aqui é um cedradinho aí bonito, senhora, abração para todo mundo, Léo Brasil, Antônio Carlos Pereira, manda um abraço para mim, pedreiro, casa nova, mais topografia, não entendi muito bem isso aqui, não, mas é, o caboclo, acho que ele mexe com tudo, né, Antônio Carlos está com nós, um loto de tempo, né, e toda vez que ele faz um comentário, ele bota isso aqui todo, né, é o caboclo trabalhador, topo de qualquer coisa, né, Antônio, um abração para você, muito agradecido, viu, criatório, lá de Goiânia, o Lázaro Felizardo da Silva, filho, quer um abraço com muita cola, ó, tá vendo, mais um abraço, que é para ir bem colado mesmo, Lázaro de Goiânia, ele diz que é para não sortar mesmo, que é para colar, e agora nós estamos com uma na cola, até que é uma chique, pode ter uma iá, é isso mesmo, os amigos Luciano Lucchman, e a Luciana, dizendo que o canal dele, dele, é, do Luciano, chegou aos mil inscritos, parabéns, criatório, eu falei para, né, já comentei isso aí no canal, não sei se eu falei para você mesmo, eu falei para, para o nosso de gente, que está começando, e que pede esse conselho, e ajuda a nós, nós não é assim, lá, grande coisa para poder ajudar os outros, mas a gente pode dar uma mãozinha, né, mas os mil, eu aprendi isso quando a gente estava começando também, e fui de conforto, de consolo, e eu repasso isso para o nosso de gente, os mil primeiros inscritos de qualquer canal, é os mais complicados, é os mais custodos de acontecer, viu, depois que chega em Milo, tem deslanche, né, e lera com mais facilidade, e eu espero isso que aconteça com você, Luciano, e, e, que eu sempre chegue o rei, que o seu canal faça mais sucesso a cada dia, para quem não conhece, o Luciano também é marceneiro, né, fecha aí com lote de, 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 trabalho de marcenaria, bem interessante, né, e eu sei que gosta de marcenaria, gosta das artes em madeira, vai visitar aí o canal do Luciano Lucman, é isso mesmo, é só você botar Luciano Lucman lá, que vai aparecer o canal dele, você dá aquela likeada, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e o trem vai, ó, lera com força mesmo, vamos embora, sucesso Luciano Lucman, um abração para você, e para a esposa Luciana, lá é Luciano e Luciana, é isso mesmo, o meu charal Zé Maria Salles, lá de Recife, no Pernambuco, estava pedindo um abração com cola também, para ele e para toda a famiagem, na cidade de Recife, Pernambuco, ou Cidade Unida também, já vendo os retratinhos, já viu, é isso mesmo, o Alexandre Freire, ele acha que foi a primeira pessoa, a receber um abraço com cola, ele falou que os meninos, mandou um abraço para ele, e uns sete meses atrás, e está atinindo até hoje, o abraço não descolou não, ele disse que está servindo até hoje, é isso que é usar um abraço, bem usado, né criador, o Alexandre, então de qualquer tipo, mesmo que esse abraço, está servindo até hoje, nós vamos mandar outro, manda um abraço para o Alexandre, Alexandre, te dou um abraço, com super cola bonde, aí está falando, aí é com cola mesmo, ele falou até a máquina agora, agora não desgruda mais não, com essa aí, eu te falei, essa é aquela, prova d'água, e não, e no que ele vai lá, ele falou, mas está bom, qual que é, braço? O canabão, se você quiser colar o abraço aí, né, se você quiser que já foi, e o sacolo que falou, vai dar certinho, do canal 100% sem graça, lá de Irajuba, Bahia, o meu amigo Valdeleite, Valdeleite, está assuntando nós, e gostamos muito de ver essa nossa amizade, os avôs com o netinho, agora é só com um de cada vez, porque não pode juntar, não dá para juntar os dois, e ele quer um abraço nosso, com cola também, e aqui é para morrer de grudar mesmo, naf, naf, neném, um abraço para você, Valdeleite, do canal 100% sem graça, não é 100% sem graça não, vem cabarrinho, é bem engraçado o canal seu, abraço, obrigado aí, um abraço para você, e para todo o pessoal de Irajuba, na Bahia, é a Marta Geraldo, lá em Guarulhos, ela é de, mora em Guarulhos, mas ela é de Mutum, ela é mineira também, conterrânea nossa, nas Minas Gerais, o imbigo dela é enterrado lá, mas ela mora, ai, Guarulhos, São Paulo, e ela quer mais abraços, pode mandar mais, ela tem, está usando bem os abraços dele, mas se nós quisermos mandar mais, ela vai guardar lá, e vai usar assim, na medida do possível, e é para aproveitar, mandar para os netinhos, o Miguel, o Davi e o Eric, isso mesmo, um forte abraço para mim, para você, para você que ela falou aí, para mim, para o Guilhermin, e para o Bernardinho, isso mesmo, fala obrigado, muito obrigado, isso, Marta Geraldo, e os netinhos, na cidade de Bom Jesus de Goiás, está o meu amigo Tonhão, é, do canal do Tonhão, ele está mandando um abraço para nós, e chamando o Zé Mariano, de grande artista, na deforma dos carros de boi, agradecido, meu amigo Tonhão, lá de Bom Jesus de Goiás, e ele está esperando os abraços, com cola também, quer experimentar, para ver se presta mesmo, não confio não, nada certo, tem que experimentar, vai que não dá certo, e é isso, Tonhão, obrigado, você viu, o Zé Mariano está lá chegando, o rei, logo logo nós vamos botar mais uns retratos, de um lote de carro de boi, que ele está deformando lá, fazendo, está no Fazume também, fazendo carro novo, e deformando, graças a Deus, a história hoje do carro de boi, não morre, o carro de boi, que sempre foi uma condução, que na época, que precisava mesmo, careci, não tinha outra alternativa, hoje o pessoal está usando muito, para a festa, para a decoração, e para a festa, e o trem está ilerando bem, e os profissionais da área, tanto o carpinteiro, quanto os ferreiros, estão voltando à ativa, está até difícil de achar, sempre lá em Coravandela, por exemplo, faz os carros de boi, lá em Coravandela, ele tem que levar, lá para Lagamar, município de Lagamar, o ferreiro, está lá em, esqueci o nome da cidade, da Raiala, município de Lagamar, nas Minas Gerais também, lá em Lagamar, um abração para o Charles, nosso amigo Charles, lá em Lagamar, Charles, em Lagamar, que está sempre assuntando, nós pedimos abraços, não notou, Charles, vai proceder, depois nós mandamos um abraço, proceder, está bom, meu filho, vamos botar o retratinho de Lagamar, aí também, São Braz, o arraial lá do Ferreiro, faz os carros de boi, que ferra os carros de boi, lá de São Braz, nas Minas Gerais, isso mesmo, vamos embora, viva, fica a bula, então sabe que vem, nós volta, viu, um abraço para você, fique com Deus e, naf, naf, nenê, e até, e até, ae, e até, e até, ae, ae, e, ae, Legenda Adriana Zanotto